Eu falei agora há pouco de telespectadores no mercado do peixe, mas a gente tem um colega nosso que está no mercado do peixe, que é o Kilsson Jones, que está aí aproveitando para comprar, mas também mostrando para a gente a movimentação e os preços, né Kilsson? Bom dia! Mostrando para a gente a movimentação e os preços, né Kilsson? Bom dia! Bom dia, Cíntia! Uma honra sempre falar com você e também com os telespectadores e ouvintes do Notícias da Boa. Cíntia, falamos ao vivo aqui direto do mercado do peixe, aqui do lado de fora a movimentação intensa, a S-Trans está aqui controlando o trânsito, saída e entrada de veículos, motocicletas, pedestres, pessoas, clientes do mercado do peixe nessa tradicional Semana Santa. E aqui a gente já começa conversando com essa cliente. A senhora de onde? Seu nome? Bom dia! Meu nome é Flaviana Campello, eu sou de Fortaleza, Ceará. Bom, para manter essa tradição, a senhora veio passar com os familiares aqui em Teresina? Não, minha sogra é de São Gonçalo do Piauí. Então a gente veio, eu e meu esposo, para passar essa Semana Santa com ela. Ela já é a camada, então a gente veio dar esse prazer a ela de passar a Semana Santa. E sempre vem ao mercado do peixe? Não, é a primeira vez que nós estamos visitando, né? Não é muito de costume que tem lá no Ceará os nossos peixes, mas pelo bom atendimento a gente acabou levando coisas que a gente não conhecia e que vamos conhecer aqui no Piauí. O que que escolheu aí? O que é que o preço está atrativo? É, o peixe ele é sempre um pouco mais salgado, né? Mas os preços estão razoáveis, a gente está levando o camarão para o aiole, a gente está levando o camarão, o filé do camarão, o robalo, o atum, o salmão, um pouco de cada coisa, né? O que representa a Sexta-feira Santa, já que a senhora e os familiares vão estar reunidos? Eu sempre tive, desde que a minha mãe era viva, de que é família, né? A gente estar em família é sempre muito bom, né? Até mesmo porque a gente faz a nossa tradição de uma mesa farta, a gente reza, a gente pede a Deus saúde, proteção, né? E é um momento familiar, de muita tranquilidade, muita paz e muita fé. É o que a gente precisa hoje, né? Obrigado, uma ótima Semana Santa, felicidades, tá bom? Com prazer, até a próxima viagem do Piauí. Tá certo. Cíntia, me permitam, vamos mostrar aqui, vamos mostrar para os ouvintes, telespectadores do Notícias da Boa, para você, o preço realmente se está atrativo, como estão falando. E aqui, gente, já está chegando na primeira loja, no mercado do peixe, para mostrar os preços realmente, saber se os preços realmente estão atrativos, como estão falando. Olha só, a tilápia, mostra aí, Anderson. A tilápia, R$ 22,00, está o preço da tilápia. Realmente, uma multidão, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, aqui no mercado do peixe. Olha só, o preço do panga, o quilo, R$ 18,00. Mostra aqui, Anderson, rapidão, o piratinga, R$ 35,00, Cíntia. Olha aí, piratinga, R$ 35,00, o branquinho, R$ 22,00. E as pessoas não param de comprar aqui, nessa primeira loja, logo na entrada, no mercado do peixe. Olha só, é no pix, é no dinheiro. A senhora vai estar comprando o quê? Comprando dois peixes. Vem de onde? Eu moro aqui pertinho, sou vizinha daqui, moro aqui por trás. Sempre vem, né? Sempre, sempre. Tradição, tradição, sempre no mercado do peixe. Tá certo, olha só, a gente segue, Cíntia, mostrar ali, já, outros permissionários, aqui no mercado do peixe, e essa que é a principal entrada do mercado do peixe. Olha só, os trabalhadores, aqui puxando um carrinho, lotado de peixe, muitos consumidores, pessoas de várias partes de Teresina, do Brasil e do mundo, por que não, né? Olha só, já há uma movimentação bastante intensa, uma correria. Realmente, vamos aqui mostrar para você o quão é importante essa tradição, manter as tradições aqui no mercado do peixe. Olha só essa imensidão, Cíntia, de clientes no mercado do peixe. Eu conversava agora há pouco com alguns permissionários, que aumentou cerca de 10% a procura pelo pescado, atraídos realmente pelo preço, e também isso movimenta toda a economia do estado do Piauí, de Teresina, mercado do peixe, que é tão, tão tradicional. Portanto, olha, tem de tudo aqui. É, que eu sou. Camarão, filés, peixes de água doce, e também de água salgada, realmente tem para todos os gostos no mercado do peixe. Olha, as pessoas, os trabalhadores, estão concentradíssimos, aqui para vender o mais breve possível. Lembrando que eles estão aqui desde as primeiras horas, ou seja, 5 da manhã, já tinha clientes aqui no mercado do peixe. E eu não sou bobo nem nada, Cíntia. Já comprou o seu, né? Aqui, um filé de pescado, um filé. Olha só, esse tradicional peixe maravilhoso, que é o tilápia, para casa, para manter também a tradição. Cíntia Lages, minha querida. Que eu sou muito bem. Os permissionários também estão aguardando você e os seus espectadores. Ah, vou passar aí, vou passar aí, antes de viajar. Eu volto com você aí nos estúdios. Kils, eu não sei se você me ouve, mas assim, eu achei muito bacana você mostrar que o mercado é muito democrático. Ele atrai desde a mulher que vem de Fortaleza, até pessoas que estão no dia a dia. E ele tem tudo. Tem o pescada, tem a pescada, que é mais cara, a pescada amarela, o camarão, mas tem também o peixe de água doce. Então, o mercado popular mesmo, todos os mercados, parece redundante, mas o mercado do peixe, ele tem essa característica de ser popular e de atingir todos os públicos. Muito obrigada, Kilsson. O Kilsson que vai estrear aqui na segunda-feira no programa Crime e Castigo, ao lado da nossa amiga Elie Lopes, às 9 horas da manhã. Eu soube disso ontem aqui pelo Renato Montanha. Seja muito bem-vindo ao nosso time aqui, Kilsson. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada, Kilsson.